Agora vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês estão em dia aí com o pagamento do seu licenciamento? Olha gente, o valor é de R$ 86,50 para todos os veículos. E conforme o Detran mostrou aí o calendário, tem os pagamentos, eles vão até novembro. Mas é bom ficar atento como vocês vão conferir nessa matéria. Confira aí. E a nossa próxima dica vai ser em específico pra você que tem um veículo ali, que quando entra a questão de licenciamento, ainda mais nesse período de ano, agora fica como que deve ser feito o pagamento, como que eu faço, enfim. Pra explicar essas dúvidas, a gente convidou então a despachante Manuela, que vai explicar tudinho pra gente tirar várias dúvidas das pessoas. Tudo bem, Manu? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Núbia, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês de novo. Nós que agradecemos, foi sempre bom. E essas dúvidas aqui, quando falam em licenciamento, as pessoas já ficam assim, aquelas várias perguntas, né, pra fazer. É, é um assunto que gera muita polêmica, né, e bastante dúvida entre todos os proprietários de veículo mesmo. Então, eu quero você falar pra gente o que é esse licenciamento anual. O licenciamento, ele é uma taxa, tá, ele é um tributo na caracterização dele de taxa, né. Então, essa taxa, ela é recolhida pelo município e a divisão dela é entre o município, uma porcentagem fica para o município e uma porcentagem vai para o estado. É a taxa que permite que as pessoas trafeguem com o veículo nas vias públicas. E como que está feita essa divisão dos prazos de pagamento? Aquela mesma divisão das placas, as iniciais, ou é diferente? Isso. No Paraná, nós temos uma tabela, né, onde faz a separação para realizar o pagamento dessa taxa de licenciamento. Os vencimentos já começaram no mês de agosto para as placas de final 1 e 2. Agora, em setembro, já estão vencendo a 3, 4 e 5. Outubro, 6, 7 e 8. E novembro, final, 9 e 0. Ah, eu sou da que entra em novembro. Tem um prazo ainda. É, tem um prazinho. E como que a gente pode falar? Quem pode emitir o licenciamento e ficar por dentro dos prazos? Como que faz, Manu? Para consultar, hoje nós temos o site do Detran Paraná, que o pessoal pode acessar pelo www.detranparaná.pr.gov.br. Lá no site, a pessoa vai entrar na aba Extrato de Débitos e com o documento Licenciamento em mãos, né, a pessoa vai jogar lá o número do licenciamento, ele vai fazer a busca automática e lá vai estar discriminado. Além do mês do vencimento do licenciamento, também o dia, inclusive a emissão da guia para fazer o pagamento do imposto, da taxa na casa. E, Manu, se por exemplo assim, já passa a data certinha, a pessoa às vezes não conseguiu pagar naquela data, vai pagar no outro dia, tem um juro, uma coisa assim, como que ela deve proceder? Diferente das multas e do IPVA, o licenciamento não gera multas e também não gera juros. No entanto, o boleto, quando você emite ele no site, se você não pagar na data do vencimento, você não consegue recolher ele, justamente por ele não gerar multas e nem juros, né, você não consegue mais aproveitar aquele boleto, você tem que retirar um novo boleto para fazer o pagamento daí. E como que a gente pode falar para fazer o pagamento do licenciamento? Pode ser feito em banco, em lotérica, como que as pessoas podem fazer? Isso, o pagamento, ele pode ser feito hoje, o Detran, além do boleto, da guia GRD também, que é uma opção, né, o Detran hoje disponibilizou através do pagamento PIX também. Quando a pessoa emite o boletinho lá, vai estar discriminado e tem o QR Code para fazer o pagamento via PIX, né. Então, hoje as pessoas, elas podem, com o boleto, estar realizando o pagamento nas agências credenciadas, né, nas várias agências financeiras credenciadas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Cicob, Cicred, enfim, né, e também consegue fazer o pagamento via aplicativo, né. Quem tem um aplicativo do Detran Inteligente baixado no celular tem que ser o proprietário, tá. É importante lembrar que quem pode ter o aplicativo é o proprietário do veículo e no aplicativo do banco também, já cadastrado e baixado no celular. Aí consegue fazer o pagamento também pelo próprio aplicativo. Tudo facilitado hoje em dia, né, mano? É, hoje a tecnologia, ela veio para ajudar em muito, né. Uma coisa que é muito importante salientar também é que as pessoas têm que ficar bastante atentas à questão, né, dos golpes, né. A gente tem recebido bastante clientes lá no escritório, não só em relação ao licenciamento, mas também a multas, ao IPVA, né. É importante sempre entrar no site oficial do Detran Paraná para poder emitir a guia ou então procurar um profissional, tá. O despachante hoje pode fazer esse serviço, né, para procurar a população, bem como também o próprio Detran Paraná. E esse parcelamento do valor, Manu, é possível ser feito ou tem que se fazer pagamento em uma vez só? Hoje nós temos a possibilidade de parcelamento pela receita estadual do IPVA, tá. No entanto, o licenciamento, o IPVA, multas, os débitos em gerais dos veículos, alguns agentes financeiros, tá, já fazem esse tipo de parcelamento também. Então, por exemplo, a pessoa, tá, só com o licenciamento atrasado, ou não está atrasado, mas quer realizar o pagamento, existem sim algumas financeiras que fazem esse parcelamento, apesar do licenciamento ser uma taxa de custo baixo, que muita gente acaba não realizando o parcelamento pela questão do valor, né. Hoje a taxa de licenciamento, ela está R$ 86,50 no Paraná, né. Então, acaba não ocorrendo o parcelamento único e exclusivo do licenciamento, mais do IPVA, multas, né. Porque, assim, para a pessoa conseguir emitir o CRLV digital, que é o nosso antigo licenciamento, o famoso documento de rodagem, né, você tem que estar com todos os débitos quitados do veículo. Então, desde os impostos anteriores até os impostos atuais, inclusive multas que já estão obrigatórias. Então, assim, às vezes o valor que a pessoa precisa pagar é um tanto quanto elevado. Então, tem sim a possibilidade de estar fazendo parcelamento junto a essas redes bancárias, sim. Vários despachantes hoje, aqui em Toledo e no Paraná inteiro, hoje já nos seus escritórios, têm essa prestação de serviço para a população também. Bacana isso que você comentou, que até eu te perguntar, se a outra pessoa tem algum débito, alguma multa, alguma coisa atrasada, para ela acertar o licenciamento, ela tem que acertar essas outras contas, então, atrasos que ela tem. É, o licenciamento, ela é uma taxa que ele vincula todas as multas que estão já vencidas no quesito obrigatório, tá? Porque a multa, ela tem algumas fases, ela tem a fase de notificação, a fase de imposição e a obrigatoriedade. Quando ela está obrigatória, ela vincula automaticamente ao vencimento do licenciamento. Então, muitas pessoas chegam lá, mas eu queria pagar só o licenciamento, você não consegue fazer isso. O Estado, ele já faz justamente, né, a máquina já procura vincular tudo junto para a pessoa se obrigar a pagar, né? Então, assim, você consegue pagar as multas separado do licenciamento? Consegue, mas o contrário não tem como. E isso que você comentou também, que a gente estava falando do parcelamento, às vezes, por exemplo, assim, no meu caso, que pago em novembro, você vai, por exemplo, parcelar esse valor, ele já chega começo de ano, né? Novembro, dezembro. Começo de ano já chega o IPVA, imposto para pagar. Então, assim, ele já vai acumulando. Então, é melhor você pagar tudo de uma versão, né? Acumula, acumula e realmente, porque quando vê, já janeiro, já tem a primeira parcela do IPVA vencendo, né? E realmente, e você precisa do documento para você poder fazer, para você rodar, né? Nas rodovias aí, estaduais e federais. Tá, inclusive, eu te perguntar, então, quais são as penalidades em caso do não pagamento do licenciamento? O não pagamento do licenciamento, ele é previsto no Código de Trânsito Brasileiro, como infração de grave, tá? Então, ele tem, além da pecúnia, que é a multa de 293 reais, ainda tem o desconto na pontuação de 7 pontos. E também, a depender muito do guarda, né? Ele pode ter o veículo preso. Em regra, o veículo, ele é apreendido, tá? E é levado para o pátio. Então, além disso tudo, a pessoa tem a despesa ainda de pátio. E se o documento, no caso, não estiver regular no nome do proprietário ou da pessoa que está na posse do veículo, né? Tem toda essa questão documental que tem que ser feita também para poder retirar o veículo do pátio. Então, assim, é uma brincadeira que sai caro, sabe? Com certeza. Às vezes vai deixando, vai adiando, né, Manu? Às vezes, ah, vou deixar para depois, enfim. A dor de cabeça que vai se tornar lá na frente é bem pior do que você já dar um jeitinho e pagar tudo agora, né? É, e assim, a fiscalização, né? Ela começa justamente agora, começou no caso em agosto, né? Justamente pelo vencimento. Porque muito embora as pessoas, elas confundam que o IPVA, ele é um imposto muito importante, né? Tanto que é a segunda maior arrecadação do Estado, né? Depois do ICMS, é o IPVA, né? Então, assim, muitas pessoas se preocupam muito com o IPVA porque ele gera multa, ele gera também dívida ativa, ele bloqueia CPF, CNPJ, né? As pessoas acabam esquecendo do licenciamento, mas é o licenciamento que gera a apreensão do veículo. Olha só, gente. Eu lembro também até, acho que foi ano passado que você veio aqui para a gente falar do licenciamento e eu guardei isso, Manu. Que é a única coisa ali que você pode causar a apreensão do veículo. Então, tamanho e importância do pagamento dessa taxa, né? É, é bem importante mesmo. E para que o condutor consiga realizar o pagamento do licenciamento anual, é preciso quais documentos que ele precisa emitir? Só o renavão? Como que é? A depender de como ele vai fazer o pagamento, né? Se ele vai na agência bancária, algumas agências bancárias, elas fazem o pagamento só com o documento da pessoa, com o documento do veículo em mãos, né? Então, o recebo de quitação ou o próprio licenciamento anterior, ele vai ter o número do renavão e ali o agente vai jogar o número do renavão e fazer o pagamento ali também, né? Para acessar o site do Detran, também vai precisar do renavão e quem tem um aplicativo, o próprio aplicativo vai fazer a busca automática, desde que a pessoa tenha o banco, né? Bancos cadastrados que são passíveis de pagamento da taxa. E o despachante, ele pode ajudar nessa questão também, Manu? Como que é essa parte? Pode ser feito também o pagamento do despachante? Pode. Hoje o despachante do Paraná, ele está equipado para auxiliar a população em todo o aspecto que se relaciona a veículos, tá? Desde pagamento de imposto até transferência, bloqueios veiculares, tudo. Hoje o escritório do despachante, ele é um braço do Detran, né? Nós podemos fazer ali, atender a população em 98% daquilo que o Detran oferece para a população, nós também conseguimos fazer essa prestação de serviço. Com agilidade, né? Com muita competência. Hoje os despachantes do Paraná, estamos aí trabalhando, né? Com um grande número de despachantes aí, e que a gente tem visto também uma forma de poder auxiliar as pessoas, né? Que hoje trabalham fora, hoje a gente vê também, eu tenho ouvido crescer muito lá no nosso escritório, o público feminino, né? As mulheres, o empoderamento feminino, as mulheres têm trabalhado fora, têm adquirido seus próprios veículos, desde moto, carro, né? Então a gente vê que até esse público, ele mudou, o nosso público mudou também, né? Então hoje o despachante, ele tem o atendimento via WhatsApp, né? Hoje nós temos atendimento por e-mail, tudo isso vem para facilitar e auxiliar a situação em geral. Então assim, eu tenho atendimentos, por exemplo, a pessoa manda nosso WhatsApp lá, a gente conversa e desde o primeiro atendimento até a entrega da documentação, a gente faz tudo, né? Digital. Então tem sim, hoje podem procurar os seus despachantes, possibilidade tanto do pagamento quanto da emissão do documento. Que muito importante, se vocês tenham hoje, né? Essa possibilidade de ter o documento digital, não dispensa o velho e bom documento impresso, sabe? Porque a gente tem sempre aquela questão, lá em casa nós temos um veículo, mas somos em 3, 4 que dirige. O aplicativo fica para o proprietário do veículo, né? Então assim, se não tiver o compartilhamento do documento digital, a pessoa ela fica sem o documento. Então assim, nós temos visto que muitas pessoas têm nos procurado justamente para emitir o documento, porque viajam, saem e acabam esquecendo de fazer esse compartilhamento. Às vezes a internet não funciona, em algumas rodovias, na maioria dos casos não funcionam. Então hoje, o documento impresso, ele vai estar lá guardadinho, impresso e quem quiser utilizar o veículo, ele vai estar disponível para poder evitar futuros incômodos, né? Porque é uma verdadeira dor de cabeça você sair de casa, às vezes para uma férias ou para algum evento, alguma coisa desse sentido e se incomodar porque o documento não está disponível, né? Com certeza, sempre é bom estar previsto ali tudo certinho, tudo documentado, com os prazos, pagamentos, tudo em dia também, né? Também. Para dirigir e aí viajar tranquilamente, passear também tranquilamente. Quero te agradecer por essa dica, passar um pouquinho para a gente sobre o licenciamento. Obrigada. Eu que agradeço. Se as pessoas ficam com um pouquinho de dúvida, ai você falou isso do prazo, enfim, quer te perguntar, passa o seu Instagram para as pessoas. Pode procurar lá, manu__l__camargo. Pode chamar lá, nós estamos disponíveis para tirar dúvida da população.